dica de harmônico artificial aqui especial esse aí eu escuto bastante rock gosto muito de rock progressivo e essa idéia que eu peguei do super guitarrista que eu sou muito fã que é o john petrusso então ele usa essa técnica que é bem interessante falando aqui sobre a corda sol você pega é e coloca como fosse fazer o ar o harmônico natural você não sabe tem vídeo meu explicando aí me segue aí beleza é entrar no site www.violão revolucionário.com.br é você encostar aqui no traço e dá esse harmônico artificial né então o que que acontece é ele pega aqui a corda do sol e só em dele apertar você vai paletando aqui ó com a mão direita e vai andando aqui com o dedo 3 ou dedo 2 qualquer você quiser sobre a corda sol e vai dar esse efeito harmônico surreal né dá em outras costas também experimento que deve ficar bem legal também com o flange aqui não dá tempo de fazer tudo no vídeo mas foi aquele efeito especial ou o phaser não é utilizado pelo é o rei lenta é isso aí gostou deixa seu like se inscreve no canal compartilha com a galera tamo junto música é vida é isso aí é isso aí